E na palavra de Deus, no livro de Mateus, é uma passagem que todos conhecem, eu creio que todos aqui sabem orar o Pai Nosso, não é? Todo mundo sabe orar o Pai Nosso, como é que começa o Pai Nosso? O Pai Nosso começa com o Pai Nosso, não é? E essa palavra de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 em diante, fala sobre essa oração. Que ninguém melhor para nos ensinar a orar do que Jesus. E Ele nos ensinou a orar. E provavelmente aquele seu discípulo, aquelas pessoas que estavam buscando nele alguma coisa, e de repente Ele ia fazer um gesto, né? Mais cheio de as coisas assim bem, como faziam os fariseus, como faziam aqueles homens que eu no templo orar, e tinha toda uma indumentária, e talvez aqueles seus discípulos estavam esperando alguma coisa do Senhor. Mas Ele simplesmente chamou-lhes para falar, e começou a falar, portanto, orareis assim. Ele não deu, irmãos, para aqueles seus discípulos, né? Nenhuma regra. Não, primeiro você deve se achegar diante do templo, aquele templo suntuoso, e olhar para o templo, e depois que você entrou naquele atro maior, e você começou a fazer qualquer gesto, para que se começasse a orar. Jesus foi simples e direto. Portanto, vós orareis assim, desse jeito. Ele vai dando para nós essa palavra, que é muito bonita, que é muito profunda. Ele já ensina-nos, de uma forma que nós devemos orar, e nos apresentar diante de Deus, Pai nosso que estás no céu, reconhecendo a divindade desse nosso Deus poderoso. Ele está no céu, está acima de nós. O Senhor está acima de nós. E nós devemos, sim, reconhecer nele, esse que está acima de nós, acima da nossa cabeça. E, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E isso daí, irmãos, é algo muito, é claro para nós. Eu vejo no Senhor Deus, aquele que é santo, e o seu nome também é santo. Quando Moisés, lá no monte, procurou saber, como é que ele ia chamar ao Senhor, que estava enviando ele, para libertar os filhos de Israel, e o Senhor, então, se apresentou para Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu sou o que sou. Não é passado, presente, nem futuro. Ele é. O Senhor é. Ele está ali. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem é Deus? É o eu sou. Ele está aqui nessa noite, irmãos. Quando nós dobramos o joelho para orar, ele já está aqui, o Espírito Santo já está aqui, passeando no meio da igreja. Ele está aqui, porque ele é o eu sou. Ah, mas tem o pastor Eliabra, tem outras igrejas aí também reunidas, e ele está lá também? Está. O Senhor está. Ele está na igreja, aqui do lado, aqui na frente, aonde for o Senhor, está, porque ele é o eu sou. A presença dele é real. Quando há dois ou três reunidos, no nome dele, ele ali está. A presença dele se faz real. E aí depois o Senhor começa a ensinar mais ainda, venha ao teu reino. Ou seja, eu desejo que o reino do Senhor seja estabelecido diariamente. Quando eu oro, venha ao teu reino. Diariamente o reino do Senhor tem que ser estabelecido. Aonde? Nas nossas vidas, diariamente nas nossas vidas. O reino de Deus está entre vós. Venha ao teu reino. E aí eu peço para o Senhor, está sempre reinando na minha vida. Amanhã ele reinará na minha vida. Depois amanhã ele reinará. Hoje ele está reinando. Hoje, pela minha experiência, pela manhã, quando eu ajoelhei para orar, venha ao teu reino, Senhor. Ele estava ali estabelecido. O reino de Deus está em cada um de nós. Você sair daqui, quando você for se encaminhar para a sua casa, o reino de Deus está junto contigo. Você está levando o reino de Deus. Venha ao teu reino. Essa é a nossa... Venha ao teu reino. Todos os dias. E o reino do Senhor é estabelecido todos os dias. Através de quê? Como é que o reino de Deus é estabelecido? Através da minha vida. E quando eu falo de Jesus para um vizinho meu, ontem nós na escola dominicals tivemos essa lição, e começamos a desenvolver esse trabalho, com o vizinho nosso, estabeleça o seu reino na vida do seu vizinho. O reino do Senhor na vida do seu vizinho. É o teu próximo. A vida do seu vizinho, a vida do teu próximo, vai ser estabelecido o reino de Deus. Mas venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. A minha vontade é secundária. Irmãos, nós estamos aqui para orar. E orar começa se fazendo a vontade de Deus. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas, irmãos. A vontade do Senhor. Ela é que tem que ser o motor principal das nossas vidas. Senhor, qual é a tua vontade para o dia de hoje? Acordei, abri os olhos. Senhor, qual é a vontade tua para a minha vida nesse dia? E Deus fala, irmãos. Eu tenho certeza disso. Senhor, eu tenho um problema sério para resolver no dia de hoje. Qual é a tua vontade? Será que eu tenho que passar mais um pouquinho? Será que eu tenho que caminhar mais um pouquinho com esse problema? Será que tu vai resolver ele hoje? Amém, se resolver hoje. Mas se tiver que passar, caminhar mais um pouco com esse problema, Senhor. Tu queres me ensinar alguma coisa? Até porque o Senhor não faz isso, não é por conta de que Ele quer nos ver sofrer. Talvez ele quer nos ver tendo uma experiência mais profunda com Ele, de busca com Ele. Ah, meu marido já tem 55 anos que eu oro por ele e nada dele se converter. Senhor, não está? Talvez ele queira que se ore mais um dia. 55 anos e 364 dias. Ore mais um dia. E Deus vai fazer a obra. Senhor, eu orei hoje pelo meu marido, pela minha esposa. E ela se converteu hoje mesmo. Glória a Deus, aleluia, vai que bênção. Deus é um Deus de já. E Deus é um Deus que nos dá também experiência com Ele. De oração. De busca, de perseverança. De paciência. Ele nos chama também para sermos pacientes e perseverantes na oração. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. Aí no capítulo, no versículo 11, vem o pão nosso de cada dia. Dar-nos hoje. Coloca-nos como dependentes dEle. Mas aquilo que é mais básico da nossa vida, nossa alimentação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantos oraram aqui, hoje, pelo alimento que você se alimentou hoje, no dia de hoje? Eu orei. Quando eu estava na mesa, eu orei. Muito obrigado por este alimento, porque tu tem nos dado o dia de hoje este alimento. Diz que os índios, eles não guardam seus alimentos, não. A sua caça. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra com um antropólogo, e ele estava falando a diferença entre os índios, o sistema dos índios, e o nosso sistema. Ele estava colocando a diferença. Nós guardamos alimento numa geladeira, nós guardamos alimento numa dispensa, mas os índios não, os índios, eles, a caça daquele dia é para ele consumir naquele dia, e no outro dia ele vai caçar novamente. E ele depende da caça do outro dia, para ele se alimentar, porque ele não vai guardar. Aquilo que ele caçou, ele consumiu naquele dia mesmo. Ele não vai guardar. E no outro dia ele depende, sim, daquela caça. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E amanhã? Amanhã Deus proverá. Minha geladeira está cheia? Amém. A dispensa está cheia? Amém. Mas confie no Senhor. Em primeiro lugar, minha dispensa está cheia, minha geladeira está cheia. Sim, amanhã eu tenho alimento. Tenho sim. Mas na confiança de que na falta deste alimento, o Senhor vai te dar. No dia de hoje, descansa no Senhor, para o dia de amanhã você passa igual os índios, uma experiência dessa, depois de se alimentar, Senhor, confia. Embora nós vivamos num tempo moderno e guardamos alimento, sim. Mas isso daqui, irmãos, esse pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, na dependência dos homens que viviam nessa época, na época de Jesus, eles saíam para trabalhar, eram jornaleiros, naquele dia ali, ele ganhava aquele dinheiro naquele dia para se alimentar e no outro dia ele tinha outra jornada também para se alimentar, para trazer o sustento para sua família e se alimentar. Era uma jornada de um dia de trabalho que ele trazia o dinheiro para se alimentar. Então, na confiança do Senhor, o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, essa é oração, perdoa nossas dívidas. Deus, perdoando as nossas dívidas. Eu devo, eu sou o devedor diante do Senhor, diante de Deus nós somos devedores, devedores dessa salvação tão gloriosa que ele nos deu através do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Eu sou o devedor. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa aquilo que eu tenho feito contra a tua santidade, perdoa-me, Senhor, contra aquilo que tu és, perdoa-me, Senhor, perdoa as nossas dívidas. E aí ele coloca na nossa relação com nossos próximos, nosso próximo, assim como temos perdoado a quem nos tens ofendido, aqueles que estão do nosso lado, eu peço perdão e perdoa aqueles. Jesus, quando ele conta aquela parábola daquele homem que foi perdoado, ele teve a sua dívida perdoada para quem ele devia, e aquele homem depois, ele ao invés de usar da mesma misericórdia que aquele seu credor teve com ele, ele não, ele foi lá cobrar o homem que estava devendo a ele e jogou aquele homem na prisão por causa da sua dívida. Depois, quando aquele credor dele soube daquilo que ele fez, ele foi em cima dele e usou contra aquele homem aquilo que ele tinha usado contra quem ele, ou seja, ele foi beneficiado e não usou a beneficência que ele tinha sido alcançado daquele credor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. O perdão, irmãos, é algo que você, quando for se ajoelhar para orar, você tem sim. Jesus já disse isso, olha, quando vem oferecer a tua oferta no altar, né, vem oferecer a tua oferta no altar, faça um exame de consciência, faça uma reflexão. Peraí, eu tenho alguma coisa contra o meu irmão? Eu tenho alguma coisa contra aquele meu parente? Alguma coisa contra aquela pessoa que fez um agravo e eu senti ofendido? Ou mesmo eu fiz agravo à pessoa? Peraí um pouquinho, ó, deixa a tua oferta aqui, procura teu irmão, se conserta com ele, se acerta com ele e depois você vem oferecer a tua oferta e depois você vem adorar a Deus, depois você vem orar, depois você vem buscar o Senhor. Irmãos, isso é a consciência, a consciência cristã. Eu preciso, irmãos, diante do altar do Senhor, estar puro, santo, estar pronto. Nós temos que estar prontos para qualquer momento, até sermos chamados na presença do Senhor. É Jesus que nos cobra isso. É Jesus que nos cobra. E nessa oração, irmãos, nós temos sim, na finalização dela, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos que perdoar nosso devedor, que não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. É a nossa oração. O mal está nos rodeando, irmãos, nos rodeia. Diz que Satanás está em derredor, na epístola de Tiago, se não me faz a memória, diz que ele está em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está em derredor, porque ao nosso redor tem uma coluna de anjos a nos proteger. Nós temos a proteção do Senhor Jesus. Ele está sempre ali, na espreita, tentando tirar de nós alguma coisa. Mas ele está derrotado. Satanás está derrotado na nossa vida. Olha só, tudo o que tiver que acontecer conosco, o Senhor está ali. Tudo o que tiver que acontecer. As nossas vidas, irmãos, estão nas mãos do Senhor. Cada vida aqui está nas mãos do Senhor. Ah, errei, ah, tropecei. Ah, caiu, teve uma queda. Ah, aconteceu comigo uma coisa tão difícil, tão ruim. Por que que aconteceu? Faça uma reflexão. Coloque a mão na sua mente e fale, Senhor, por que isso? Por que isso aconteceu? Aconteceu um fato muito pesado com uma pessoa muito próxima a mim. E essa pessoa, esse fato foi um fato que mexeu muito comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele para um arrependimento. Eu falei, fulano, você é acima de tudo, você precisa se arrepender desse ato que você cometeu. Porque no mundo espiritual, o que aconteceu foi alguma coisa, ele tentou dar uma justificativa. Eu falei, ó, deixa a justificativa de lado. Eu estou falando com você, estou chamando você, é para um arrependimento daquilo que você fez. Se arrependa diante do Senhor. Não é contra quem você ofendeu, não é o que você fez. Mas diante do Senhor, você precisa se arrepender. Se coloca diante do Senhor e peça perdão daquilo que você, desse ato que você cometeu. Que no mundo espiritual vai te acusar, vai te acusar daquilo que você fez. E certamente, isso te enfraquece espiritualmente. E depois, quando você for ajoelhar para orar, certamente ele vai te acusar. Irmãos, é algo que muito me preocupa. Aquilo que nós fazemos, não é? Aqui, tudo que nós fazemos aqui, tem uma repercussão tremenda no mundo espiritual. E quando Jesus nos chama e nos ensina a orar, não é? Ele nos coloca aqui, olha. Não nos induza essa tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É o mal que está nos rodeando. A nossa vida, irmãos, né? Ao nosso redor, assim, se você olhar, de repente, está acontecendo alguma coisa ali que te leva, né? Às vezes, nós somos levados até acometer alguma coisa que não seja aquilo que Deus quer. Nós temos que estar muito atentos, irmãos. Muito atentos. Vigilantes. O Senhor nos cobra vigilância. Porque tudo, hoje, o que acontece... Ah, o pastor Eliab está chamando a gente para sermos muito, até fanáticos, né? Não, não tem fanatismo, você, qualquer coisinha espiritual, qualquer coisinha de Deus, esteja certo disso, irmãos. Tudo o que nós fazemos repercute no mundo espiritual. Tudo o que nós fazemos. Até o sorriso que você dê para alguém, repercute no mundo espiritual. Até uma cara... Outro dia, eu peguei uma pessoa olhando para outra, a pessoa estava de costas, assim, né? Lá no trabalho. A pessoa estava de costas, assim, e eu estava saindo, assim, da sala, e essa pessoa estava mais ou menos, assim, do meu... Na minha lateral, assim, né? E a pessoa falou alguma coisa e ele... E é crente, a pessoa, por acaso, essa pessoa é crente. Fez um rosto, assim, meio torto, né? Assim, meio que desfazendo aquilo que a pessoa falou. E eu peguei na mesma hora ali e até um gesto desse, irmãos, sabe? Repercute no mundo espiritual. Ah, você pode dizer bem assim, não. Pô, está sendo radical. Não é, irmão. É a realidade. É a realidade. Então, nós temos que ter toda uma vigilância. Quando Jesus nos chama para orarmos, ele nos chama, assim, para nós buscarmos nele. Vigilância. Ele diz que nós vamos colocar o Senhor Deus acima de tudo nas nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Acima. Deus está acima, irmãos. Ele está acima de nós. E estando acima de nós, eu creio que Ele está cuidando de nós. Quando nós estamos tendo uma visão do alto, né? Você tem uma visão muito mais ampla. E Deus tem uma visão muito mais ampla da nossa vida. Até porque passado, presente e futuro para Ele estão tudo na mesma, né? A mesma colocação na sua vista. E Ele sabe o que pode acontecer. O dia de hoje, no momento que você se empenhou em vir à casa do Senhor para orar, eu tenho certeza, irmãos, de que o Senhor já estava já trabalhando a teu favor para que você chegasse aqui. Eu estava vindo aí, vim pela Grajão Jacarepaguai, o trânsito um pouco difícil e peguei um trânsito um pouco intenso e, de repente, eu começo, quando eu estou em engarrafamento, eu começo a ficar muito ansioso para chegar. Mas eu tenho certeza que o Senhor estava guiando os meus caminhos ali. Eu tenho certeza disso. Por que, irmãos? Porque eu estava vindo para a casa de Deus. Nosso empenho em vir para a casa do Senhor, nosso empenho em vir para a casa do Senhor, para, junto com nossos irmãos, orarmos, buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, para que Ele possa se manifestar para nós, a nossa igreja, a nossa família, nossos afazeres, nossos trabalhos, nossos negócios. O Senhor está aqui. Ele vai fazer grandes coisas, já tem feito, e fará ainda mais, irmãos. Creia nisso, irmãos. O empenho de você estar aqui, se empenhar em vir para a casa do Senhor, orar, buscar a Deus. Deus está aqui. Ele está ouvindo as nossas orações. Nós vamos ter outra oportunidade. Mais um tempo de oração. Ore. Ore com intensidade. Peça ao Senhor. Se há alguma coisa te impedindo a tua oração, repreenda em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Às vezes eu estou com o meu coração pesado, e muitas das vezes isso faz com que eu esteja, né, diante do Senhor, até meio que, vergonha, repreenda isso. Porque o Senhor está aqui. Está ouvindo cada um de nós. Esse Deus poderoso, tremendo, esse Deus que criou todo esse universo, esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Ele está aqui, ouvindo a nossa oração. Então, ore, peça a Ele. Se há alguma coisa que você tem necessidade, peça a Ele que Ele falar. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.